E aí galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Lucas, tenho 16 anos, moro em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo E eu comprei essa skin há 6 dias e ela chegou hoje E eu confesso que eu pensei que ia demorar mais, né? Porque eu não tinha muita confiança, mas agora que eu vi que esse site é um site bom Eu recomendo muito pra todos que queiram personalizar teu videogame, né? E eu tô bem satisfeito, cara, bem satisfeito mesmo E eu gostei muito da skin Ficou bem ajeitadinho ali, ó, nos cantos e tudo Eu gostei muito Eu recomendo pra todos Preço baixo, bom, chega antes do prazo Tá de parabéns aí vocês que fazem as skin Eu recomendo muito aí Falou!